Céu todo azul Chega no Brasil por um atalho Aracajo Terra, cajueiro, papagaio Araçazo Queca de cação no João do Alho Araçazo Volta do Brasil por um atalho Ser feliz O melhor lugar é ser feliz O melhor é ser feliz Mas Onde estou? Não importa tanto aonde vou O melhor é ter amor Aracajo Cajueiro, arara, cor de sangue Nordeste e sul Centro da cidade Bang Bang Aracajo Menos o Sérgio e mais o Mami Ser feliz O melhor lugar é ser feliz O melhor é ser feliz Mas Onde estou? Não importa tanto aonde vou O melhor é ser feliz O melhor é ter amor